Olha que kit lindo pra você que busca opções 4 a 8 menino. Esse é um kit da marca Milon, moda boutique masculina pra vocês. A gente já começa com esse modelinho de short e moletinho com detalhe dos acabamentos super fofos. A gente tem um cordão aqui decorativo lindo, bolso nas laterais e uma camiseta super linda também na mesma temática. Na sequência a gente tem mais um modelinho, onde a gente tem a camiseta com detalhes em relevo na estampa. Aqui um shortinho com malha jeans super charmoso, barrinha dobrada que dá todo um diferencial. E por fim, mais um modelinho com shortinho moletinho. Ele tem esse rajado super lindo em preto, que combina também com os elementos da camiseta. Tem o detalhe dos acabamentos aqui nas laterais também, puxando a mesma cor. Bolso e cordão decorativo, tá? O kit é composto, gente, por 9 conjuntos 4 a 8 menino. Em cada um desses conjuntos tá saindo 65,50. Moda Boutique você encontra nas conas, digita 1616 e receba o catálogo completo.